O DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, confirmou que vai fazer a recuperação da erosão na Ponte do Val. Isso em caráter provisório. Deixa eu conversar com o Vinícius Lemos, que está no local e que traz pra gente as informações. Vini? Pois é, Miri. Aqui a gente já vê a estrutura sendo consertada. Aqui tinha aquela placa de concreto que foi substituída por essa estrutura aqui de metal. Deve ser provisória, como você falou, né? O pessoal deve resolver isso aqui, porque a gente tem a erosão aqui embaixo. Isso tem que ser corrigido, porque foi por causa dela que caiu aquela placa. Está até ali a placa, ó. Dá pra ver ela ali. Essa placa de concreto que a gente tinha no local. Isso estava dificultando a passagem. A gente mostrou isso durante alguns dias. O pessoal estava passando aqui pela Ponte do Val, vinha aqui pela passarela e não conseguia. Agora a gente tem essa estrutura de metal colocada no local aqui na ponte e sustentada também, claro, pela outra estrutura de concreto que a gente tem aqui na saída já da ponte. Bom, ô José, vem cá. Ô Miri, a gente conversou com o José. Ele passa aqui sempre. Não é todo dia, não, mas é quase todo dia. Ô José, estava ruim de passar aqui, né? Chega aqui, vamos virar de cá, ó. Vamos falar com o pessoal aqui. Estava ruim de passar aqui. Estava. Estava ruim de passar aí e agora ficou mais ou menos. Agora dá pra passar, né? Mas... Só que tem que a ponte aí, acaba langando demais. Conta uma coisa. Vocês, quando estavam passando e estava aquele tapume, aquela estrutura ali, como é que estava pra fazer aqui? Passava com medo ou passava? Passava com medo, mas eu estava com perigo demais. Porque caía lá. Que conforme fosse escorregasse, caía lá embaixo, lá. E aqui, agora, tá resolvendo, ficou melhorzinho? Ficou mais melhor um pouco. Agora resolveu um pouquinho, mas... Já não tem medo de passar, não? Não, não tem mais medo de passar. José, beleza, obrigado. Bom trabalho aí pro senhor, boa semana. Bom fim de semana. Fim de semana tá chegando. Primeiro, ele passa aqui quase todo dia, de segunda a quarta-feira, segundo ele. Nesse local, ele que passava de bicicleta, passa de bicicleta aqui. Então tinha aquela dificuldade extra. Falou, José? Vai com Deus. Aí tinha que passar aqui com essa... Passava aqui de um ladinho com essa dificuldade do tapume que existia aqui. Bom, vamos ver como é que vai ficar posteriormente. Olha, o ciclista tá vindo ali também. A gente vê que ele vai conseguir passar aqui sem aquele risco que existia anteriormente. Eu me lembro de ver a Marina passar com cuidado aqui. A Marina Cacheta, repórter também aqui da TV Paranaíba, ela passou com dificuldade aqui, mostrando toda essa questão. Bom, agora dá pra passar de boa. O pessoal passou de bicicleta. Dá pra passar a pé. Vamos ver se essa estrutura fica aqui por mais tempo ou se ela vai ser apenas provisória. A gente vai acompanhando aqui, como a gente tem acompanhado nos últimos dias. Vini, vamos só localizar pro nosso telespectador onde é que fica exatamente a Ponte do Val. Estávamos aqui conversando no estúdio, porque é um local extremamente movimentado em Uberlândia. Conta pra gente, Vini, onde é que você tá exatamente? Essa ponte aqui é muito antiga, né? Ela, inclusive, tem uma estrutura extra do outro lado ali, que foi feita da duplicação da BR-365. A gente tá aqui, desse lado onde eu tô, é o Daniel Fonseca. Do lado de lá, a gente já vai indo ali pro setor norte da cidade. Só que aqui a gente tá na chegada de Uberlândia. Os carros que tão passando por aqui, vem ali do Luizote, do Tayamã, vem chegando de outras cidades como Ituiutaba e entrando por Uberlândia. Esse local aqui, onde tava o problema, é a passarela dos pedestres. Os ciclistas passam por aqui. Tinha muitos ciclistas, inclusive, passando pela pista, porque não podia passar nesse local. É perigoso. Não é o ideal o ciclista passar aqui, porque aqui é pedestre. Mas como é que ele vai encarar um trânsito desse aqui, né? Agora, como você disse, pra localizar, a gente tá aqui sobre o rio Berabinha. Aqui é a chegada e saída de Uberlândia, chegada de Ituiutaba, saída aqui pra primeira cidade aqui, na verdade, Monte Alegre, né? Então o pessoal vem passando por aqui, chegando pela cidade, nesse momento, extremamente movimentada. A ponte do Val, local muito importante aqui na cidade de Uberlândia, ligando ali o Luizote ao Daniel Fonseca. E também a gente tem essa ligação, essa saída pro setor norte da cidade aqui de Uberlândia. Mery? Excelente, Vini. Obrigada pelas informações, né?